E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing, pacotinho do AliExpress, foi comprado de loja oficial do AliExpress e enquanto eu faço a abertura aqui, se você não é inscrito ainda se inscreva, deixa aquele like que me ajuda bastante e ativa o sininho aí galera, para vocês estarem cientes aí sempre que tiver vídeo novo. Bom, a caixa apesar de ter a fita aqui, ela é grudada, então é bem difícil aqui de abrir, uma cola de alta resistência. Galera, esse aqui é o Amazfit Bip, eu já tenho um, porém essa versão é light, olha aí, foi comprada do vendedor da Amazfit oficial do AliExpress, a caixa ela está virada no avesso, obviamente para não chamar atenção do pessoal de entregador, essas coisas, mas está aqui, é a caixinha oficial virada no avesso. A Amazfit Bip, se você já viu o unboxing aí do tradicional, esse aqui é a versão light, então a caixa muda, o do tradicional é uma caixinha de papel, não aparece o relógio, esse aqui, ele vem aqui numa caixinha bem mais frágil, isso aqui não é um acrílico duro, mas a caixa e a embalagem ali protegeu bem, ele não vê avariado, é uma embalagem mais simples. Diferenças? Bom, vamos começar por que que eu estou comprando um outro Amazfit Bip, Apesar de vocês terem visto recentemente um unboxing do meu Amazfit Bip no canal aqui, eu estou com ele, aliás estava com ele, aproximadamente dois anos já galera, e enfim, foi um relógio que eu gostei muito, a caixa ela está variadinha, está quebrada aqui, é um acrílico bem, não é acrílico galera, isso aqui é aquele plástico duro, ela deve ter sofrido alguma pancadinha, mas o relógio está intacto, enfim, eu tinha aquele relógio já há uns dois anos e meio, há quase três anos galera, e eu não tirava ele do braço para nada, tomava banho com ele, nadava, fazia tudo com ele, e ninguém me avisou, como ele é a prova d'água, eu achei que não tinha problema, mas enfim, o problema não é a água, o problema é o vapor d'água, então, mesmo que você tenha um relógio que é a prova d'água, que tem uma grande resistência à água, para altas profundidades, não é recomendável você tomar banho com ele galera, porque o vapor d'água é o problema, o meu do nada, eu estava tomando banho um dia, e ele soltou a frente do relógio inteiro e queimou na hora, porque essa frente, ela soltando, todo o mecanismo do relógio fica exposto e encheu de água o relógio, e enfim, eu tentei ressuscitar ele, secar, mas não teve acordo galera, aí agora eu comprei a versão Lite, por quê? Qual é a diferença? A principal diferença, todo mundo vai falar, é que o Lite ele não tem o GPS, ah, o Lite não tem o GPS, é uma bosta, é uma bosta, depende do que você vai usar, para mim, eu prefiro as benfeitorias que tiveram nesse modelo Lite aqui, do que o GPS em si, porque este modelo, apesar dele não ter GPS, a bateria dele tem uma duração maior, a resistência à água dele mudou de IP68 para 3 ATM, cadê, cadê? Aqui, 3 ATM, 30 metros de profundidade galera, o IP68, se não me falha a memória, é 10 metros de profundidade no máximo aqui, ele aumentou essa proteção contra a água aí, ela está mais efetiva, obviamente eu não vou mais tomar banho com o relógio, eu aprendi aí bem a duras custas isso, então não tomarei mais banho com o relógio, mas enfim, esse relógio é excelente, eu coloco ele no braço e esqueço que ele existe, porque a duração dele, para mim, já durava mais de 30 dias, como eu disse, o GPS não é uma coisa que me interessa muito, então no meu antigo, eu nunca usei o GPS, eu acho que eu usei duas ou três vezes no início, quando eu peguei, só para testar, mas era uma função que para mim era inútil, eu nunca utilizava, e sem contar que quando você aciona o GPS, a bateria sua cai drasticamente a duração, então é uma coisa que eu não utilizava, esse Lite veio muito bem a calhar para mim, essa caixinha aqui do acessório, ela vem só o carregador e o manual, o manual é um belo manual, bem grosso, mas eu já estou bem familiarizado com o relógio, galera. Na parte de estética e aparência, ele é o mesmo, exatamente o mesmo relógio, não tem nenhuma mudança aqui nessa parte, que a pulseira é a mesma, os acessórios que você tem de um vai servir no outro tranquilamente, e o menu, as funções são todas iguais, galera, a única coisa, não tem GPS, como eu disse, eu não uso, até porque se alguma hora eu for praticar algum exercício, pois eu estou meio parado ultimamente, mas enfim, eu não saio de casa de forma alguma sem o meu celular, e eu acho que a grande maioria das pessoas também não vai sair sem o celular de casa, porque se você, não adianta você ter um relógio com GPS, se você tiver algum problema, o relógio não vai resolver o seu problema, né? Melhor você fazer uma ligação e pedir ajuda para alguém. Então, nesse caso, galera, eu já estou com o relógio no braço mesmo, o GPS do relógio é infinitas vezes mais preciso do que o GPS do... Aliás, eu acho que eu falei... Não sei, não vou editar esse vídeo. Eu acho que eu falei que o relógio do... O GPS do relógio é infinitas vezes mais preciso, é exatamente o contrário. O GPS do celular é infinitas vezes mais preciso do que o GPS do relógio. Sem contar que você acionando o GPS do seu celular para marcar o seu trajeto, você não está consumindo a bateria do relógio. Então, para mim, eu prefiro aqui a duração mais longa desta bateria e as funções que ele tem de... que são exatamente as mesmas. A ausência do GPS aqui, para mim, não faz diferença e o aumento de bateria compensa muito a troca. Essa tela aqui é uma tela transflexiva, galera. Então, eu já falei no primeiro vídeo, ela fica always on, ela não apaga. E quanto mais luz você jogar aqui, pode ver que quanto mais luz bater aqui, mais nítido fica o visor desse celular. Então, se você, de repente, você está meio no escurinho, ele não fica tão nítido. Mas, quando você vir aqui para a luz, quanto mais luz bate, mais nítido ele fica. E é assim que funciona. É uma das coisas que eu adoro nesse relógio aqui. É essa tela aqui, que nos modelos mais novos foi substituído pelo AMOLED, então ele fica apagado. Você tem a opção de deixar ele ligadinho ali, mas ele não vai ficar 100% funcional igual a esse. Essa aqui é a watch face que você escolher. Ela vai estar sempre à mostra. Então, durante o dia, eu não tenho problema nenhum. E durante a noite, se você quiser ver, você bate aqui, ele vai acender o fundo. Ele está com esse avisozinho aqui. Eu acho que é para linkar no celular. Então, eu não vou mostrar de novo, porque é exatamente igual, galera, o Amazfit BIP tradicional. Eu só falei aqui mesmo das diferenças que tem. Um tem GPS, o tradicional tem GPS, e P68. Esse aqui não tem GPS, tem proteção de 3 ATM, é uma proteção mais efetiva, e uma duração de bateria mais longa ainda do que o tradicional, que já era excelente. E, enfim, galera, o carregador é o mesmo, a pulseira é o mesmo, e lançaram agora, depois que eu comprei esse aqui, foi lançado o Amazfit BIP-S. Esse sim muda, não a parte estética aqui, a parte estética é a mesma, mas o sensor aqui atrás, ele muda, ele é um sensor redondo, de maior precisão, e o menu do relógio também está todo modificado, ele está bem mais intuitivo, e com mais funções. Amazfit S. Se possível for, minhas condições financeiras permitirem, eu quero fazer o upgrade desse aqui para o Amazfit BIP-S, não pelo fato dele ter o GPS, mas sim pelo fato de que ele tem uma proteção a água ainda maior, se eu não me engano, é 5 ATM, que é 50 metros, ele tem o GPS, é um bônus, não faria falta para mim, mas o menu dele mudou bastante, e ficou bem mais intuitivo. Mas enfim, não é uma coisa que eu tenho urgência, galera, esse aqui me atende muito bem, se eu conseguir, de repente, um bom negócio, eu faço a venda desse aqui, e pego um S futuramente. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aquele like, compartilha o vídeo, e até o próximo, um forte abraço a todos, fui!